Você sabe por que a conta de luz aumentou no último mês? A promessa é que a nova bandeira tarifária fica em vigor até abril de 2022. Esse aumento é mais perigoso do que parece. Hoje o assunto é a nova bandeira tarifária, escassez hídrica. O governo federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciaram no final de agosto um aumento na bandeira tarifária de R$ 14,20 por mês a cada 100 kWh consumidos. Essa tarifa representa uma alta de quase 50% em relação à bandeira vermelha nível 2, que está em vigor. A alegação para o aumento é a crise hídrica que atinge o Brasil, impacta as hidrelétricas e afeta a produção de energia. Como alternativa, o governo acionou termoelétricas, que produzem energia com custo maior. O aumento na conta de luz é um alerta para um problema que tem tudo para piorar se não for combatido. O meio ambiente deve ser prioridade. Ou teremos que acar com as consequências de crises hídricas. E cada um de nós pode fazer a sua parte. Tchau, tchau. Até a próxima.